Bom dia, bom dia, dia a dia em família, em ação novamente, estamos no ar em mais um amanhecer com a nova temporada Paternidade. Texto para a meditação de hoje, Salmo 127, versículo 4, lá diz assim, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O arco é um segmento de círculo flexível que atira projéteis aerodinâmicos chamados flechas. Uma linha une as duas pontas do arco e quando essa linha é puxada, as pontas do arco são flexionadas. E quando a linha é solta, a energia potencial do arco flexionado se transforma na velocidade da flecha. Hoje, arcos e flechas são usados principalmente para a caça e para o esporte do tiro com arco, fazendo participações nas Olimpíadas. O salmista afirma que nossos filhos também são como flechas, assim como podemos aplicar a figura do arco aos pais. Em primeiro lugar, as flechas devem ser seguradas junto ao arco com firmeza, mas sem ferir. Dessa maneira, devemos determinar como deve ser o relacionamento dos pais com os filhos. Nossas flechinhas devem ser mantidas próximas de nós, devem ser educadas com firmeza, pois nós somos pais e não colegas dos nossos filhos. No entanto, devemos fazer isso sem ferir, porque havia doçura no olhar de Jesus quando agia firmemente com as pessoas. Em segundo lugar, os pais devem saber a hora certa de soltar seus filhos para voarem. Um grande desafio, pois nos acostumamos a tê-los por perto e somos tentados a imaginar que eles são nossa propriedade. Assim como as flechas são projetadas no momento em que o alvo está na mira, devemos lançar nossos filhos para a vida, quando estiverem prontos para acertar o alvo. Em terceiro lugar, devemos ter claro em mente que flechas só são lançadas com destino certo se forem energizadas pelo arco. Os nossos filhos necessitam de força, apoio, motivação, a fim de que, munidos da energia recebida por nós, possam avançar com segurança. Que grande responsabilidade é dos pais, não é mesmo? Então, o convite de Jesus para nós hoje é que sejamos sólidos arcos para que tenhamos lindas flechas lançadas para a vida. Música 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 Música